Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Ó mãe e rainha do Santo Rosário Mãe admirável, mãe do Santuário O mundo sem fé na dor se consome Ajuda esse mundo com o terço dos homens Ó mãe e rainha? Mãe admirável, mãe do Santuário O mundo sem fé na dor se consome Ajuda esse mundo com o terço dos homens O terço tem contas e é meditado Mas tu mãe não contas o nosso pecado Convida a todos, o terço é do povo Só queres que o homem seja um homem novo Ó mãe e rainha? Ó mãe e rainha do Santo Rosário Mãe admirável, mãe do Santuário O mundo sem fé na dor se consome Ajuda esse mundo com o terço dos homens Bem-vindo você aqui no rincão do meu Senhor Que bom nós nos encontrarmos nessa hora Você já deu as boas-vindas para quem está do seu lado? Já né, na hora, antes de começar o terço Nos bastidores a gente falou para você cumprimentar Quem está aí do seu lado Fala para ele de novo A paz de Jesus e o amor de Maria Bem-vindo ao Santo Terço Que bom que você veio rezar comigo Conte com a minha oração Pelas suas intenções E reze por mim também Pode falar tudo isso aí Vamos aplaudir uns aos outros então gente Deus abençoe Que bom que vocês estão aqui Bem-vindo você também Que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação Sempre uma alegria estar com vocês Semana passada eu estava em missão No carnaval E eu estava com saudade de vocês Então eis-nos aqui de novo Juntos com Maria Em Maria no coração de Nossa Senhora A gente se encontra Aproveitando então Dizendo que eu estava em missão Mandar um abraço Pessoal lá de Ariquemes, Rondônia Para Camila Para Nara Para Gisele Todo o pessoal da coordenação Todo mundo que esteve lá no Alegraivos Em Ariquemes, Rondônia Mandar um abraço também para o Marco Aurélio E toda a sua equipe Lá da renovação carismática De Porto Velho Estive nos dois lugares Ariquemes Fica no interior E em Porto Velho Então um grande abraço Para vocês E Deus nos abençoe Na nossa missão Não estou sozinho Estou aqui com o Fabiano E com o Sérgio Opa, estamos mais aqui Mais uma vez Nessa nossa terça-feira aqui, né Você que está aí na telinha Vamos todos Rezar o nosso terço, né Sandra? Isso mesmo Mas antes Eu tenho dois beijos Para mandar Daí eu te lembrar Jaqueline De Guará E o seu Júlio Os moços Os moços Os rapazes aqui Do texto dos homens Bem-vindos Mais uma vez Obrigado Da companhia Da presença De vocês E colocando em intenção Que que é o Representando o coração De Maria E assim eu quero te convidar Também A enviar para nós O seu pedido de oração Você pode nos mandar Um e-mail O endereço é Santoteço Arroba Canção Nova Ponto com Ou ligar no 12-3186-2600 12-3186-2600 Quero colocar aqui Pelos três anos De Cachoeira Paulista Que mudaram Para Cachoeira Paulista Dona Fátima E o Seu Clóvis O Seu Clóvis Está rezando com a gente Aqui também, né Bem-vindos A Cachoeira Paulista E a Canção Nova, viu Oração por André Luiz Da Conceição E Leila Azevedo Porto De Campos Os dois estão com câncer Colocamos todas as pessoas Enfermas também Nessa hora Apresentamos a sua Enfermidade aqui No coração De Nossa Senhora Quero rezar Por todos os desempregados Quero rezar Pelo nosso país Aquele propósito Que a gente tem feito Um terço por dia Pelo Brasil Muitas coisas Precisam acontecer Muitas mudanças Precisam acontecer No nosso país E a gente pede Com esse terço Que quem seja de Deus As pessoas que estão À nossa frente Hoje Os nossos governantes Quem seja de Deus Quem seja da vontade de Deus Permaneça lá E nos governe Quem não seja Que de alguma forma Na próxima eleição Alguma coisa Então que Deus Nos livre Dessas pessoas Que não são de Deus Nós queremos Que o nosso país Seja do nosso Senhor Jesus Cristo Seja de Nossa Senhora Então eu te convido E sempre te motivo A rezar o seu terço Diário Pelo Brasil Pelo nosso país Hoje também nós estamos Rezando aqui No cenário Do Daime Almas Amanhã teremos Uma programação Totalmente voltada Ao projeto Daime Almas É... Amanhã Quarta da Providência Então você é convidado A estar conosco A acompanhar Toda essa nossa Programação Quero pedir também A sua salva De palmas Porque nós chegamos A 26% Do projeto Daime Almas Vamos aplaudir gente Deus abençoe A sua generosidade Você que contribuiu Você que vem contribuindo Você que reza Pela gente Deus o abençoe Que Maria o cubra Com o manto sagrado Também nós temos Que lembrar aqui Dos 30 anos Da TV Canção Nova Que você faz parte Dessa história Nossa gratidão A todos que ajudam A manter esse meio De comunicação Vamos juntos evangelizar? Vamos Vamos embora Vamos seguindo em frente Você pode também Acompanhar a nossa Programação Na internet tv.cancionova.com Então fica aí Essa dica Para vocês Eu quero mandar Um abraço Para a Dora Ela sempre reza Por mim Pela minha família Então mandar um abraço Para você Dizer que eu estou Rezando pela sua saúde Também Viu E assim como eu disse Para a Dora Quero noticiar vocês Também aqui Algum tempo atrás Alguns meses atrás Eu trouxe A notícia De que a minha esposa Estava grávida Está grávida E Alguns dias atrás A gente descobriu Que a menina Foi fazer um ultrassom Vem outra menina Então a casa Vai ficando mais Mais feminina Mais cor da rosa Vai se chamar Isabela Então peço As suas orações Pela gravidez Da minha esposa Pela Isabela Também Vamos lá Terço dos homens Uma característica Essencial Que o homem Busca por toda Sua vida É reconhecer A sua força Mas não é A força muscular Nem a de resistência Às adversidades Muito menos A capacidade De adquirir Poder Ou influência Em qualquer dimensão Da sua vida Embora algumas vezes É assim que As primeiras impressões Superficiais Superficiais Formas De uma pretensa Autoafirmação É assim que o homem Busca muitas vezes Afirmar A sua força Mas eu me refiro Por onde você for Até realmente Até no seu lado Profissional Até nas outras dimensões Da sua vida Quanto Mais bom de coração Você for Olhar para São José Se espelhar em São José Quanto mais Parecido com São José Até você for Mais você vai Descobrir essa força Interior Que existe em você Amém? Te convido então A pegar o seu terço Para assim Nós iniciarmos Com o terço na mão Muita fé no coração Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está assentuado A direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco O Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora Mãe dos homens Eu convido você Agora um minutinho Colocar a mão Sobre o seu coração Não precisa fechar Seus olhos não Só por um instante Com a mão no coração Nós estamos num tempo De conversão Num tempo forte De conversão De revisão de vida De reflexão E assim como eu disse No começo Quanto mais O seu coração Pulsar essa bondade Mais você vai Se encontrar consigo mesmo Reflita agora Principalmente você Homem de Deus Se coloque em momento De oração O que eu preciso mudar O que eu preciso Melhorar Talvez você já seja Bom de coração Mas existe um Nível ainda Da misericórdia Do amor Que você pode avançar O que você pode hoje Dar um passo A frente Melhorar No trato Com as pessoas Com a sua família Com as pessoas Do seu trabalho Nos ambientes Que você frequenta Que Nossa Senhora Mãe dos homens Nos ajude Todos nós Homens e mulheres A alcançar Cada vez mais Esse grau De santidade Nos ajude A avançar Cada vez mais Na nossa Na nossa Pertença a Deus E melhora Enquanto pessoas No primeiro mistério Contemplamos a agonia De Jesus No Horto das Oliveiras Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a sua voz Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a sua voz Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a sua voz Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a sua voz Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a sua voz Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós No segundo mistério, contemplamos a flagelação de Jesus Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora, Mãe da Ternura, rogai por nós No terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos de Jesus Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós No quarto mistério contemplamos a subida dolorosa do Calvário Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora das Graças, rogai por nós No quinto e último mistério, contemplamos a crucificação e morte de Jesus Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora da Conceição Aparecida Rogai por nós Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignar-nos agora e para sempre Tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais nos obrigarmos Vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança a nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce, sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Nosso muito obrigado a você Aqui no rincão do meu Senhor Você também que nos acompanhou pelo sistema Canção Nova De comunicação Nós continuamos reunidos e unidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém No três, quero ouvir bem forte, hein Um, dois, três Viva Nossa Senhora Viva Viva Nossa Mãe Viva Oh minha Senhora Eu me ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagro a voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que a voz pertença Incomparável, Mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa Amém Como coisa e propriedade vossa Coloca a mão no teu coração mais uma vez Fecha teus olhos E diga assim Mãe 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 querida Mãe querida Nesta quaresma Nesta quaresma Eu quero me consagrar Eu quero me consagrar Inteiramente Inteiramente Verdadeiramente Verdadeiramente A ti, ó Mãe Peça ao Espírito Santo Peça ao Espírito Santo Que me dê a graça Que me dê a graça Neste tempo da igreja Neste tempo da igreja De me dar a sabedoria De me dar a sabedoria O conhecimento O conhecimento Dos meus pecados Dos meus pecados Das minhas faltas Das minhas faltas �만 Para que eu seja Uma pessoa melhor Para que eu seja Uma pessoa melhor E principalmente, ó Mãe E principalmente, ó Mãe Pela sua intercessão Pela sua intercessão Alcança a minha graça Alcança a minha graça De me arrepender Verdadeiramente De me Arrepender Verdadeiramente Dos meus pecados Dos meus pecados E assim, ó Mãe E assim, ó Mãe Eu quero me consagrar A ti Eu quero me consagrar Para que eu seja uma pessoa melhor. E principalmente, ó Mãe, pela sua intercessão, alcança a minha graça. De me arrepender verdadeiramente dos meus pecados. E assim, ó Mãe, eu quero me consagrar a Ti. Eu quero me consagrar para ter uma vida nova. Ser um homem e uma mulher nova é um homem e uma nova terra. Cantemos mais uma vez o refrão. Ó minha Senhora, ainda bem, minha Mãe. Eu me ofereço inteiramente toda a voz. E em prova da minha revolução, eu hoje vos dou revolução. Consagra a voz dos meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Amém. Tudo o que sou desejo que a voz pertença. E viva Nossa Senhora! Viva! Viva! Viva nossa mãe! Viva! Viva Jesus! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Viva Jesus! Viva!